Música Oi lindas e lindos, eu sou a Priscila e eu sou a Karen do blog Beleza Cacheada E esse é o nosso primeiro vídeo do nosso canal no Youtube E a gente quer falar um pouquinho do nosso blog pra vocês Nós somos amigas, né? Trabalhamos juntas, somos amigas Não é a falsa da mentira Tira Nós somos amigas E os mesmos gostos em comum Mesmo cabelo, parecido, né? Não é melhor, né? Cacheada, tá bom, beado, fica quieto Mesmo cabelo, mesmos gostos Pra música, pra roupa, pra make Pra tudo Então a gente parou e pensou Caramba, vamos unir forças? Unir o meu gosto com o seu? Aquilo que eu conheço eu posso te passar O que você conhece você pode me passar E assim a gente compartilhar isso Com quem gosta também de make Com quem gosta de roupa bonita Pra quem gosta de cabelo cacheado Oi, meninas e meninos E de novo não sei te negar A coração vai com calma pra não se atrasar Bora lá Oh, a gente sabe toda a força que o desejo tem A gente sabe que não pode mais estar ainda além Será que é amor? Só pode ser amor Eu vou com fruto proibido Porque é bem melhor E que eu tô usando o teu corpo Eu já sei de cor Será que é amor? Só pode ser amor Se eu tô contigo Só penso no lar Se eu tô com ela Só penso em você Durmo com ela Porque tem que ser Eu tenho medo de me separar Se eu tô pedindo pra não pressionar Deixa rolar o que tiver que ser Clare ouve! Toma com ela Porque tem que ser Espelhos Espelhos Só pode ser amor Vamos à próxima A próxima palavra é Estrela Lua de cristal Que me faz sonhar Faz de mim estrelar Que eu já sei brilhar Lua de cristal Nova de paixão Faz da minha vida Cheia de emoção Beijo meus fãs Muito bom Tá vendo que eu quero chamar de velha Só vou ganhar só na base dos anos 80 Vai criatura Eu não vi Não é o namorado dela Eu e minha namorada Ela é o namorado dela Eu e minha namorada Ela Podia ser também A namorada Tem namorada Negra É nega? Mentira O que tu achou isso? Calma aí Calma aí Amiga Que negão Viu ali? Viu? Sabe como é que é Sabe negão Adoro Gente Que isso Gente Gente Eu tô até branca Rodrigo Eu tô até branca O povo vai falar Agora eu tô vendo a cara de vocês Com perfeição Vocês tão saindo até o óleo da cara Neguinha Gente Meu olho tá Minha cara Tá saindo Já começou a cabeça Facebook, Instagram Twitter Nosso blog Tá tudo aqui ó No box de informações Deixem sugestões Pra temas de outros vídeos Se vocês conhecem os produtos Se vocês gostaram realmente ou não Tá bom? E fique com a gente Tá bom? Um beijo 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 Tchau Agora eu vou te fazer coisa Agora eu vou te fazer coisa Tchau